Música Yeah, come on Música Ministério de Campos, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia do Campus Marquês de Paranaguá. Nesse campus nós temos atualmente 10 cursos, Física, Matemática, Licenciatura Matemática e Ensino à Distância. Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Biomédica, Sistema de Informação, Mídias Digitais, Ciência da Computação. E curso tecnológico em jogos digitais. Nossos projetos são exatamente esses, de consolidação dos cursos que existem, de ter uma integração mais forte com as empresas, formar um profissional que a todo momento ele tenha possibilidade não só de trabalhar, mas desenvolver pesquisa. Hoje não existe mais a necessidade de um profissional específico em uma determinada área, principalmente na área de tecnologia. Por quê? Porque nós estamos num momento em que o conhecimento tecnológico, ele duplica a cada quatro anos. Então é impossível você formar um profissional com todas as especificidades da tecnologia atual. Porque no momento em que ele está formado, ele já está defasado de quase 50%. Nossos profissionais é para atender essa necessidade. Ele está inserido desde o primeiro ano no mercado de trabalho, ele acompanha as necessidades e, mais ainda, ele aprende que, a partir de agora, qualquer profissional, especificamente na área de tecnologia, ele tem que estar estudando continuamente. A necessidade de uma formação continuada é fundamental para o profissional. Antigamente, a gente tinha um engenheiro e eles formavam, colocavam o diploma na parede e, durante 20, 30 anos, faziam sempre a mesma coisa. Hoje, não. Com o desenvolvimento, com esse mundo globalizado e o que acontece simultaneamente em qualquer canto do mundo é de conhecimento através dos meios de comunicação, da tecnologia de informação, há necessidade de que o profissional tenha consciência de que ele nunca está preparado para o efetivo trabalho. Ele tem que estar continuamente se aperfeiçoando. E é isso que nós estamos discutindo nos nossos alunos. Hoje, existe uma integração muito grande do ponto de vista social. Além de você ter que formar um profissional que tenha uma preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente, você tem que ter um profissional também que tenha a responsabilidade social. Você formar um profissional e dar condições para que a sociedade se beneficie desse profissional, que o seu trabalho, ele contribua para o desenvolvimento social e, principalmente, no desenvolvimento sustentável, que é fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.